Ai, amiga, que tédio, eu não aguento mais ficar aqui na frente desse café fazendo nada, só vendo essa vista. Amiga, eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Ai, eu também não sei, se bem que hoje tá um dia lindo, sabe pra quê, amiga? Pra quê? Pra sair julgando a casa do povo aqui, pra gente dar nota. Nossa, verdade, vamos. Porque olha só, o meu café aqui é cinco estrelas, estrutura, é 100% linda. Meu Deus. Você acha que é uma boa? Eu acho que é uma ótima ideia, amiga. Então, antes eu tenho que dar oi aqui pros meus glamurosos. Então, oi, oi, glamurosos e glamurosos aqui, ET Panda, com visual renovado. Olha só o meu novo look que eu comprei no Outlet Premium. Olha, eu sou muito chique. E como vocês viram, é a minha amiga aqui, Bernadette. Se apresente, Bernadette. Oi, gente, eu sou a Bernadette, a mais linda de todas. Quer dizer, depois da ET Panda, né, gente? É, isso aí, isso aí. E hoje, então, nós vamos sair julgando a casa do povo aqui dessa cidade, porque esse povo não tem o glamuros, eles não são chiquitosos, chiquitosos igual vocês. Então, vamos lá, amiga. Vamos pegar o nosso carrinho aqui. Vamos, olha esse carrinho que glamuroso. Olha só, eu acho que isso aqui é muito glamuroso. Comprei milão. Vem pra cá. Olha, esse aqui tá construindo, então eu nem quero saber, eu quero ver aquela casa lá. Porque eu tô sentindo um cheiro de riqueza vindo daquela casa, um pouquinho assim. E você, amiga? Eu não tô sentindo muito não, mas vamos ver, né, amiga? Tá, vamos começar a julgar. Eu não sei se a gente consegue entrar, porque tá fechado, mas vai saber. É, acho que não. É, a gente não consegue. Mas já que tem janela, a gente vai espiar, porque, né, se eles não quisessem que a gente visse dentro, era só colocar uma cortina. Enfim, não sou obrigada a nada. Vamos começar por fora, a estrutura está até que ok, mas a casa está muito em cima da rua, né? É, eu também achei, muito pra frente. E olha só aqui do lado, não é muito seguro não isso aqui, tipo... Não, gente, não tem como... Olha, nem tem a cerca aqui em volta. Olha, não tem a cerca. Um ladrão facilmente pode entrar aqui, sem contar a falta de cortina, como eu falei, né? E esse, ó, os móveis estão todos sem coisa, ó. E essas prateleiras aqui sem nada? Não, é, tá muito... Eu não sei se está em construção ainda, mas não sei. Aqui eu não sei se vai caber um carro nessa garagem. Eu acho que não cabe, só se a pessoa for comprar um Fusquinha bem merreto. É, tipo o nosso, mas eu acho que tipo o nosso ela não vai conseguir, porque a gente comprou em Milão. É muito caro, é muito caro mesmo. É muito caro. Vamos ver aqui o quarto. Olha, a cama tudo bagunçada, tudo... Olha, não arrumou a casa. Cheia de post-it. Não, não, não. Não gostei. Não, esse aqui não está nada chiquitoso, nada glamuroso, não tem a cozinha. Não, não está glamour. A cozinha... Olha, o pote. A cozinha até que está ok, tirando o pouco, que está muito contaminado, tipo, o chão já é de mármore, a mesa de mármore, é tudo feito de várias coisas, entendeu? Tipo, usar armário de coisa ali, de madeira, eu não gostei, não estava muito chiquitosa. Mas assim, a intenção da estrutura eu acho que ficou ok até, ficou uma coisa bem chique, porque eu gosto dessas coisas assim de vidro, sabe? Olha lá o teto daqui, ficou uma coisa bem chique. É, ficou uma casa muito moderna, eu gostei até. Ficou bem moderna. Ó. Então, a minha nota para essa casa, eu acho que vai um 6 de 10, e você... É, eu também, um 6 de 10, um 5 de 10, acho que um 6. É, acho que um 6. Poderia ser melhor. Poderia. Vamos lá, Bernadette, vamos ver a nossa próxima casa. Vamos lá. Acho que estão construindo ali, ali é seu café, né, Bernadette? É, aqui é o café, gente. Esse café é bem merrequinha também, mas é o meu café, né, gente? É, mas não vamos julgar ele, vamos julgar a casa que essa menina está construindo. Vamos ver. Olha, isso aqui está parecendo um mercado, sinceramente. É, é. Está parecendo muito mercado, não sei se é essa a intenção. Olha, amiga, tem um... Olha, tem um fusquinha. É, ok, não vamos julgar o fusquinha dela, mas... Não, é, parece renovado. Parece bom, parece bonito. Ah, eu não sei se isso aqui vai ficar muito chiquitoso, mas como ela está construindo, eu acho que... É. Eu acho que eu vou dar... Assim, pelo andamento, eu vou dar um 3 de 10, porque, né... É, também, uns 3 de 10, é, tá? Não está ficando ruim, mas ainda está... Gostei da roupa dela. É, também. Então, amiga, vamos lá, que a gente tem que ir lá para o outro lado da cidade, né? Vamos. Porque aqui no nosso bairro não tem mais casa, o povo... Misericórdia. O povo tudo está se mudando para o outro bairro, não sei porquê. Vem, amiga. Também não sei. Bora, bora, bora. Vem, amiga. Vamos. Vamos, amiga, vamos, arrasar. Vamos arrasar, bichinha. Ai, amiga, eu estou muito feliz, eu estou passando de tirar o vermelho. Ai, que louca, maluca, velho. Eu sou muito goidinha, velho. Você é muito loucona. Ai. Ai, ai, ai. Tem um milharal ali, ó. Isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser muito bom. A casa mó moderna com milharal. Tanto que não. Tá, vamos parar aqui, velho. Então, Gabriel, nós chegamos aqui no outro lado do bairro. E o que está acontecendo aqui, Bernadette? Meu Deus. O que é isso, amiga? Pelo amor de Deus. O que é essa farra aqui, meu Deus? Gente, meu Deus. Gente, essa casa é cheia de milharal. Olha isso, coisa mais feia. Nada a ver. Gente, uma casa moderna dessa com milharal? Que isso, né? Pois é. Com um carro de luxo desse ali guardado e com milharal. Olha, amiga, olha isso aqui. Nem cabe o carro. Meu Deus do céu. Amiga, o que está acontecendo? Nada chique, nada glamouroso. Esse milharal. Não gostei. Vem cá, amiga. Vamos dar uma olhada em volta enquanto isso. Vamos ver em volta, é. Ó, tem cortina. É um sinal que ela preserva a privacidade dela, que é muito bom. O que a menina está olhando pra gente? O que é isso, menina? Sai daqui. O que é? Acho a gente muito bonita, né? Provavelmente. Eu acho que ela quer tirar uma foto. Tá, acho que aqui dá pra ver melhor. Aqui é a cozinha. Ah, eu gostei. Ah, eu gostei. Por dentro, tá bonito? Tá. Ela baniu a gente. Ela baniu a gente. Só porque a gente quer olhar. Meu Deus do céu, não pode nem mais olhar. Olha que coisa mais feia. Dá pra ver, tipo, a piscina lá dentro. Ah, não, amiga. Não. Não tem condições. Se tivesse sido uma cerca, assim, de verdade, seria mais bonito. Ó, dá pra espiar aqui, ó. Meio quarto. Ah, o quarto é bonito até. É, eu gostei. Ficou uma coisa bem clean, bem estética. Eu gostei. Eu gostei. Por dentro, a casa tá bem bonita. Eu gostei, hein? Aqui tem mais uma coisa. Dá pra ver ela também. Dá pra ver ela. Já, já, ela coisa a gente. Mas tá tudo bem. E aqui tem mais um quarto. Acho que todos os quartos seguem a mesma estética. É, não tá feio, não. Eu achei moderno, bonito até. Mas esse milharal... Nada a ver. Então, acho que minha nota, Bernadette, pra essa casa aqui vai ser um 8 de 10. É, um 8 de 10, eu também acho. Mas é um 7,5, na verdade. Porque, não sei, a estrutura lá dentro, a decoração tá bonita. Mas o milharal... Horrível. Vamos lá ver outra... Aquela lá é inicial, então não podemos julgar. Essa aqui tá construindo. É, não podemos julgar. Essa aqui tá construindo também. É, Bernadette. Nossa, todo mundo construindo. Que isso. Eu acho que a gente vai ter que ir pra outra vizinhança mais longe. Então, vamos lá. Bora. Chegamos, amiga. Em outra casa, Bernadette. Olha. Vamos entrar logo, já que o menino abriu a porta. Que foi? Vamos ver, já entrou. Meu Deus, que casa laranja. Nossa, tá me dando dor nos olhos, essa cor. Eu não sei nem por onde começar, que tá muito cafô nisso aqui. Ai, vamos... Não, eu não gostei, amiga. Já vou falando. É, eu também não. Assim, não é querendo julgar, mas eu tô aqui pra julgar. O menino tá gritando com a gente. Menino, você abaixa o tom, que senão eu vou te denunciar. Eu estou sentindo uma treta. Olha, o quarto. Ai, muito simples, menino. Coloca uma corzinha. Me tirou, amiga. Me tirou também. Nossa, essa casa aqui eu vou dar zero de dez. Zero de dez. Meu Deus, que desumilde. E essa aqui da menina da frente. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Será que dá pra entrar? Vamos ver. Eu quero entrar. Não dá pra entrar, amiga. Olha, por fora tá aparecendo uma casinha bem fofa. Acho que ela vai abrir. Eu gostei. Eu gostei. Ai, vamos ver. Será que ela abre? Abre pra gente. Ai, abriu. Ela abriu. Deixa eu ver. Ai, por... Ah. Assim. Não, nada muito bom. Eu só não sei porque ela fez uma grade aqui pra planta, né? Eu também não entendi. Será que a planta é venenosa, amiga? Eu não sei. Eu achei... Se for venenosa, eu vou levar embora. Calma, ela não vai abrir as outras portas pra gente não. Não vai abrir as outras portas pra gente não. Não vai abrir as outras portas pra gente ver, moça. Eu queria abrir. Pois é, moça. Ah, mas aqui tá bonitinho. É, eu achei... Olha, esse sofá aqui eu achei bem chiquetoso, assim, bem glamuroso. É lindo. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo de morrer. Olha, essa cadeira pink combina muito comigo. Bem glamurosa. Lindo também. Será que eu não tenho como ver? Ah, por aqui? Vamos ver. Vamos ver, amiga. É, não tem janela. Olha, aqui tem uma área. Uma área. Eu achei essa área super linda, super chiquitosa, porque ela é rosa. A porta vermelha não foi muito conceito, não sei se gostei, mas tudo bem. É, eu também não. Mas, olha... A casa é legal. Eu gostei, eu gostei. Então, eu acho que eu vou dar um... Ah, eu não sei. Acho que um sete. Um sete e meio. Um sete? Não, um sete e meio. Um oito, vai. Não, um sete e meio. Por que não é tudo isso? Ai, tá bem. Tá, eu também acho. Um sete e meio. Vamos ver, amiga, o que mais que temos. Será que temos mais alguma coisa pra cá? Amiga, vamos dar um pulo no rio? No rio, amiga. Vai molhar, mas tudo bem. Vamos. Vamos. Gente, chegamos aqui numa outra casa de uma menina. Olha. Vamos ver a casa dela, que é a casa... Essa casa é glamourosa. Essa casa aqui, ela é de dois andares. Vamos começar por aí. E ela tá toda aqui, cercadinha, bem bonitinha. Olha o portão da casa. É outro nível. Eu achei o nível bem chique, bem chiquetoso. Isso aqui é lindo de morrer. Vamos entrar. Tá aberta a porta aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha isso, amiga. Olha. Eu senti. Eu senti o glamour. Eu senti o poder. Eu senti o poder. A única coisa que me incomodou foi esse negócio aqui no chão, mas... É pra dividir, né? Os negócios. É pra dividir. Mas olha aqui, tem até comida, tem um ramo de flores. Gente. Ai, eu quero comer. Olha essa TV e essa lareira. Nossa. Olha, muito chique. Muito chique. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos ver. Olha, tem um quarto. Olha. Tá escuro, mas dá pra ver. Aqui tem uma coisa de música. Olha, muito chique. Aqui, acho que ainda tá fazendo, vai ser tipo uma cozinha. É. Aqui tem o lugar de lavar roupa. Muito chique também. Lindo também. Olha esse banheiro. Olha, tem uma banheira. Olha esse banheiro. Meu Deus, Bernadette. Glamourosa. Muito glamourosa. Essa aqui ganhou meu coração. Olha essa escada. Aqui em cima não tem nada ainda. Acho que ela vai construir. Beleza. Eu achei essa casa muito acessível. Só uma coisa que é um problema é que tem essas janelas assim, que são meio transparentes. Mas tudo bem. É, é verdade. E lá em cima tem um parquinho. Como é que sobe? Ai, vamos ver. Acho que dá pra subir, hein? Aqui, ó, amiga. Aqui, ó. É, vamos. Vamos ver. Podia ter botado uma escada menos discreta. É, menos discreta. Ai, meu Deus. Olha só o jardim dela em cima da casa. Isso aqui. Olha essa piscina. Amiga. Amiga do céu. Olha. Ai, até morre. Meu Deus. Olha que isso. Olha que vida de luxo. Tem uma mini cozinha aqui pra criança. Olha, sinceramente, essa aqui, eu vou dar um 9 de 10. Eu também. Assim, eu não dou 10, porque eu acho que ela ainda não tá no... Pra ser um 10, ela teria que ser tipo o top dos tops. Sim. É, dentro tá faltando umas coisas. Não gostei muito, mas por fora. Mas futuramente, eu acho que ela vai ser linda. Então, eu amei, amiga. Vamos ver mais uma? Eu não sei. Essa aqui é a sua, né? É, essa aqui é a minha. Ai, então a gente tem que ir lá mais pra frente. Aqui estão construindo. Será que aquela última estão construindo? Meu Deus do céu. O que que é isso? Meu Deus. E agora, amiga? Eita. Meu Deus do céu. Eu acho que não é nada ainda. Eu acho que vai ser alguma coisa mais legal no futuro. Mas por enquanto, eu acho que não. Horrível. Mas, Glambrosa e Glambrosa, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado da presença aqui da minha amiga Bernadette, né? Bernadette. Eu adorei, eu adorei. Se vocês quiserem mais vídeos, a gente pode fazer mais vídeos, assim, julgando a cara das pessoas. Ou fazendo essas coisas que a gente gosta de julgar mesmo. Então, um beijo lindo e glitterinado pra todos vocês. Você tá fedendo, amiga. Acho que é melhor você tomar um banho. Ai, amiga, eu preciso. Depois desse dia, julgando os outros. Mas é isso, gente. E até o próximo vídeo. Beijos glitterinados. Beijinhos. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.